Eita, vai bem-vindo fazendo exercício aqui no fundo da casa, perto da piscina. Vai fazer de 10 a 15 minutos todo dia, eu quero ver se não vai perder peso, diminuindo a comida, fazer exercício e jogar bola é muito bom. Já tá suando, já teve que tirar até a camisa, que já tava todo suado, perdendo caloria. Como é que faz agora?